Olá, meus queridos irmãos! Hoje, dia 13 de julho. Hoje é um dia maravilhoso para mim, porque hoje é meu aniversário de casamento. Hoje eu completo, eu e meu esposo, 23 anos de casados. Eu peço que você reze uma Ave Maria por mim hoje, para que a gente continue unidos e fortalecidos no sacramento do matrimônio e para que todas as famílias, todos os casais, sejam unidos e fortalecidos neste sacramento. A passagem de hoje, ela está em Salmo 115, versículo 7, e ela nos diz o seguinte, Senhor, eu sou o vosso servo, vosso servo, filho de vossa serva, quebrastes os meus grilhões. Quantas vezes, né, o Senhor vem e quebra os nossos grilhões, os grilhões que nos aprisionam no pecado. Obrigado, Senhor, por você quebrar estes grilhões dos vossos servos e nos libertar. E no Diário de Maria continua assim, Sendo hoje sábado, José e Zacarias foram ao templo. Isabel e eu ficamos em casa. Achamos melhor ela voltar para as atividades religiosas públicas após a purificação e apresentação de João no templo, que deve ocorrer após 40 dias do nascimento do menino. Em casa, rezamos nós duas. A oração me fez lembrar uma passagem do profeta Miqueias. Reunirei Jacó todo, recolherei o resto de Israel, porei tudo junto como ovelhas no aprisco, como um rebanho no seu redil. Será uma ruidosa multidão de homens. Irá à sua frente aquele que fez a brecha, para lançar-se-ão, para passar pela porta e sairão. Seu rei passará diante deles e o Senhor irá à sua frente. Isso está em Miqueias, capítulo 2, versículos 12 e 13. Reflexão Na manhã de cada dia, diga, Senhor, vá à minha frente e tudo o que lhe acontecer será providência. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço esta graça. Faça agora o seu pedido e deposite este pedido debaixo do manto protetor de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.